Música Música Tamo junto pessoal Para mais um dia de trabalho aqui Com o Tieta na horta dele E eu estou aqui na mão Um canteirador É isso? É Canteirador, sucador Canteirador, sucador Tieta Uma pergunta que eu quero falar Sobre o canteirador Antes de o senhor começar a trabalhar Ele é um acessório do Tobata É, mas geralmente Se você comprar novo Ele não vem junto Você já compra ele por fora Ah, você compra ele por fora Ele não vem junto com o Tobata Geralmente não Quando vai comprar novo Ele não vem não Ah, tá Entendi Quando você compra um usado Aí quem vai ele vender Já tem Aí já vem com tudo Ah, usado Provavelmente o cara já tem o canteirador É, já tem Mas já vem com tudo Porque o pessoal me pergunta muito Isso aqui é o original mesmo É o original mesmo dela É Ah E ele tem uma molinha aqui Tem tudo um esqueminha É, ele regular aí Ah De regular Aí você coloca ali por baixo Ele trabalha junto com as enxadinhas Enxadinhas vai Vai indo e ele vai só Havando e ele vai fazendo canteiro É Ele vai só dividindo a terra Legal Deixa eu mostrar um pouquinho pro pessoal ele aqui Segura aqui um pouquinho pra mim Deixa eu pegar a câmera aqui Esse é um canteirador de Tobata Canteirador Sulfado É Sucador Sucador Canteirador Ele é em V aqui Tem uns 30 Uns 40 50 centímetros Por aí Embaixo Vazado E aqui tem umas regulagens Tieta Aqui se você quiser abrir Ele você abre Aqui você pode Larguer mais E aqui você regula pra Ele afundar mais na terra Ou Afundar menos É Afundar menos Tá certo Tieta Bom Um pouquinho Explicando um pouquinho aí Desse acessório do Tobata Que nem o Tieta falou Você compra novo Ele não vem junto As enxadinhas Tieta Vem no Tobata? Vem só As enxadinhas acho que não Se eu não me engano Acho que não vem não Você compra elas por fora também Tem que comprar elas por fora também A rotação dupla ali Tieta Também a Tobata Vem com um só Se você quiser Se quiser colocar as quatro rodas Aí coloca mais duas Aí você coloca mais duas Você muda o negócio do eixo ali né Não larguece mais hein É Posso levantar a Tobata aqui Pra mostrar as enxadinhas Tieta? Aqui ó As enxadinhas são essas daqui Tá ali com terra Porque o Tobata tá O Tieta tava passando o Tobata aqui Mas é um rolamento ali Essa enxadinha aqui E aqui tá um sucador Canteirador Que o Tieta vai Colocar no Tobata dele agora E a gente vai ver Ela é meio flexiva Vai ficar pesando uma tonelada Uma tonelada a mais E o que eu digo antes Antes quando pilotava o Tobata aí Danada Essa aqui ainda tá bom A gente tem uns que enrola Que só vai cortando de faca Só de faca né É Essa aqui eu tô puxando Ainda pra sair Aqui é mais terra Tieta Tieta Quanto tempo faz o senhor Tem esse Tobata aí Acho que tá com Sete anos mais ou menos Tá com sete anos mais ou menos É Tieta Dá manutenção ele Dá hein E é pesado É né É caro Manutenção dele é caríssima Tem que cuidar bem né Tieta Muito caro Tieta Aqui geralmente Quem de vez em quando Aparece com um pra vender É neizão ali Sabe quem é né É né O Nilce ali Sabe quem é Não De vez em quando Mas por aqui mesmo É difícil você encontrar É o pessoal não vende né O pessoal É É difícil a pessoa vende Geralmente o pessoal compra mais fora É né E quanto custa Tieta Mais ou menos um Tobata desse É No jeito que tem isso aqui Dez mil pra frente assim De dez mil pra frente Desse jeito aqui É Um novo Ou o novo Acho que nem acha mais né Tieta Um novo tem Tem né Tem tem Aqui não Aí ali Não sei se lá em Biritiba tem Ou então tem que ir lá pra São Paulo Ah Um desse novo quanto Tieta Mais ou menos Deve estar uns quarenta mil É por jeito que as coisas aumentou Uns quarenta mil novo né É Por aí E por jeito que as coisas estão caras Ah tá caro E é por aí Aí é por aí mais ou menos Puxa aqui Tá bom Mais rápido Mas vai assim mesmo né E eu já vim fazer Hoje eu ia deixar pra amanhã Mas como essa previsão Eu vi a previsão Pra São Paulo Eu olhei na previsão de São Paulo Mas a gente pode chegar aqui né É É melhor fazer hoje Porque se chover Amanhã vai ficar pior E também Já tá pronto amanhã né Tieta Se não O canteirador é o seguinte Ele tem um encaixe aí embaixo né Tieta Aqui você bota por baixo né O buraco Aí ele sai aqui ó O cabo dele Aí aqui teoricamente né Tieta Tinha que ter um parafuso aqui do lado né É mas aí Que esse não tem Quebrou né Tem que amarrar na corda É Aí ele amarra na corda Ele prende o canteirador na corda Puxa a rodinha pra cá E usa ela como base pra segurar né Tieta É E dá uma balançadinha mais fácil Aí Ele amarra Fica o canteirador aqui embaixo As inchadinhas ali Canteirador aqui As inchadinhas vai trabalhando O canteirador riscando né É Isso mesmo Tieta Mostra pra nós como dá partida no tobato aí Aí tem um encaixe da manivela né Tieta Aqui ele mete em média um metro de um para o outro E passa o descadeiro Canteirador ou sucador igual o do cabo E vai desenhando um canteiro E vai desenhando um canteiro E vai desenhando um canteiro Vamos lá. Esse lado aqui da horta tem uns canteirinhos tudinho pronto, que ele fez ontem, tá vendo? E aqui ó, tá mais ou menos aqui na minha canela, você conta ó, é o tamanho do canteiro que a gente colocou lá, de 40 a 50 centímetros é a fundura dele. Dá pra você regular e colocar mais fundo, só que como a terra hoje tá úmida, ela pesa muito, a autobata não aguenta puxar, então ele deixa mais raso. Conforme a dificuldade de trabalho, vai deixando mais raso ou mais fundo. E aí Vamos lá. 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 Valorize o agricultor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.